No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento que é o Diego Churim Cara, deu ruim, não tô deixando o Churim vir aqui para o Grêmio, o porquê? Então o motivo cara, é muito, como é que posso dizer pra vocês galera? Muito surpreendente cara, é surpreendente porque do nada surgiu isso sabe? O assunto é o seguinte, eu vou até dar uma lida, tem uns tweets aqui pra falar e mostrar pra vocês tá? Primeiramente quem me passou isso aqui foi o FBI Tricolor, tá? Uma página gremista, muito boa a página, lá no Twitter, FBI Tricolor e no Instagram também Então sigam né, eles lá O que que tá rolando galera? Então, um advogado de uma ex-contadora do Diego Churim Está aí, processando, acusando o Churim de ter feito uma acusação falsa pra essa ex-contadora dele né? Que foi o seguinte, o Oscar Tuma é o nome do advogado Então, ele é o advogado dessa ex-contadora do Diego Churim Que pelo visto o jogador botou ela na justiça antes, tá? Só que por não ter pago impostos corretamente Sendo que estava pago É um pouquinho complexo, mas enfim Ele acusou ela de não ter feito, por não ter pago aí os impostos dele Mas estava sim pago Pelo que alega o advogado, ele fez uma acusação falsa No qual agora eles estão aí processando o Churim É o Churim e mais um atleta que também teve contato com essa contadora E também fizeram todos os intermédios aí com ela Então, ele tá entrando com ações na justiça Pra que Churim não saia do Paraguai É isso mesmo Ele colocou no Twitter, falou pra rádio também lá do Paraguai A Rádio Uno Ele disse o seguinte, ó Vamos buscar as ferramentas que impeçam o Diego Churim de sair do país Ele não pode sair do país sem reparar os danos Causados pela falsa denúncia Contra o contador que hoje é meu cliente Que é a contadora no caso, né? Então, eles botaram uma ex-contadora na justiça, né, galera? E agora, o advogado dela, em resumo, né? O advogado dela tá processando Tá colocando uma ação contra o Diego Churim e mais um atleta Por ele ter alegado uma falsa acusação E nessa ação agora que também tô colocando em cima contra o Churim É porque ele não pode sair aí do país, né? Do Paraguai Até resolver essa situação Cara, são coisas que, na moral, cara Só acontece com o Grêmio, né, mano? Tipo, cara, a gente precisando do centroavante O cara tava praticamente fechado E agora tem esse empecilho aí Pra atrapalhar Então, o que ele colocou no seu Twitter, né? O Oscar Tuma Ele botou o seguinte Eu tô botando a tradução, tá? Ele deixou os documentos tudo ali, ó Hoje vamos levar a defesa da Lick Patrícia Gonzalez Que tem sido denunciada falsamente pelos jogadores Hernanovic e Diego Churim Imediatamente solicitaremos a extinção definitiva do mesmo E, posteriormente, iniciaremos a ação penal Ai, 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 mano Então, continuando Ó, por falsa acusação contra ambos E reclamaremos os danos e prejuízos Que a licenciada Patrícia Gonzalez Sofreu injustamente Hernanovic e Diego Churim Acusaram falsamente o meu cliente De não cumprir Com as suas obrigações no pagamento dos impostos De ambos os jogadores E hoje, com o relatório 7 Ficou demonstrado que tudo O que os jogadores alegam é falso Então ele deixou os documentos tudo na tela Tirou foto dos documentos E colocou aí no seu Twitter Alegando aí, mostrando Que eles estavam fazendo uma acusação falsa Pra contadora Um caso bem grave, né, galera? Então, ó Uma pessoa não pode fazer uma denúncia falsa Causar um dano enorme E depois sair do país Como se nada tivesse acontecido Sem se submeter à justiça Apenas para ser conhecida Sabíamos que a demissão provisória Concedida ao meu cliente Era para que Churim Pudesse deixar o país Continuando também Porque o correto foi aplicar a demissão final Uma vez que não existia o fato denunciado pelo jogador E todas as provas estão anexadas ao arquivo fiscal A única coisa que os advogados de Churim fizeram Em todo o caso foi recusar os promotores continuamente Então, essa novela, mano Agora sim é uma novela de fato, né? Agora tem esse caso Cara, é uma coisa incrível O jogador estava praticamente acertado com o Grêmio E agora vem essa bomba aí Para que possa aí impossibilitar o Churim De estar negociando e chegando aqui no Grêmio Isso aí é uma bomba Uma coisa que aconteceu agora E aí a gente vai ficar ligado E eu vou trazer aqui para vocês Sobre tudo o que está acontecendo, galera Isso aí é coisas que rolam no Twitter, tá, galera? É Twitter oficial do advogado Twitter oficial de jornal O Twitter, cara Tudo coisa oficial aqui Que eu estou mostrando para vocês, tá? E vamos ficar sabendo em breve Dos ocorridos, né? E como é que vai ficar essa situação Tomara que seja resolvido logo, né? De alguma forma Seja resolvido para que o Churim se apresente No Grêmio Porque, cara, a gente precisa desse jogador aí, cara A gente precisa desse jogador Então, vem que vem, Churim Resolve essa parada aí Que o negócio agora está ficando feio Para o teu lado, mano Mas Espero que tudo se resolva E vamos para os salves, gurizada Salve, salve aí Para o pessoal que comentou no último vídeo Eu nem tinha falado que ia mandar salve, né? Mas o pessoal pediu bastante Então eu vou mandar Salve para todos vocês aí Max Gabriel Alemão de Película Arthur Geisel Joque, RTV, FF Alisson Castro Schmidt, GG Guilherme Santos da Silva Salve também para Santa Rosa Rio Grande do Sul Ber470 Daniel Dionísio Thiago Bergan Milo Fagundes Bruno Dio TMB Davi Moura E para a mãe dele Que é a Simone Que é gremista e ama meus vídeos Muito obrigado É os guris do Grêmio Salve, salve também Também faço conteúdo de Grêmio Também é os guris do Grêmio aí, mano Então se inscreva lá no canal É os guris do Grêmio É os guris do Grêmio Tamo junto Neila Marques Douglas Figueiredo de Moraes Schmidt GG de novo Valnei Oliveira MV Remote Building FL Duarte Dilson Ferras Daniel Miglioli Rezende Cleverson Santos Samuel Bittencourt Luciano Memes Gustavo Martini João Felipe José Elias Pedro Calgaroto Rafael Del Lomo Richard VN Bananinha Azul Também para o Micaías Muito obrigado aí Paulo Silva Pedro Rochenbach William Brandão Eduardzeiro HR E Pereira Tamo junto, gurizada Muito obrigado aí por acompanharem Se inscreva no canal Batemos 197 mil inscritos Bora aí 198, 199 E depois do tão sonhado 200k Fechou? Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou e fui! Falou e fui!